Chama! 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 Hoje é sexta-feira papai! Chama! 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 A Cunha! Itália! E cuida! A rocha! Sustenta! A paica! Chama na grande papai! Vai que a medida é toda! Bota pra desordemada! Sexta-feira! Sexta-feira! Hoje é dia de dar cavalo de pão em carrinho de mão! Hoje é dia de pagar o oibo com nota de cem só pra dificultar o troco! Hoje é dia de soltar o cachorro Chico numa loja de colchão! Chama! 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 Hoje é dia de pedir o carro do ex-emprestado só pra tomar multa! Hoje é dia de dormir sem tomar banho! É hoje! Hoje é dia de botar sal em comida de hospital! É sexta-feira! Chama! 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 Hoje é dia! Hoje é dia de fazer tatuagem com o maçarico! Hoje é dia de levar a noiva pro casamento de bugue só pra despidiar o cabelo! Hoje é dia! Hoje é dia! Hoje é dia de dizer que é médico e passar essa infantil pra velha na seresta! Hoje é dia de chupar rapadura na frente de banguelo! Hoje é dia! Hoje é dia de ligar a CGzinho descendo a ladeira e fazendo pararatatatata! Pá! 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 Hoje é dia de apagar a backup negada! Chá! 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 Chama na grande que chegou a sexta-feira! Chá! 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 Chá